Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Fé Guarapa e vamos continuar o nosso curso de edição de vídeo utilizando o programa KDE em Live. Antes de começar a aula, eu quero falar aqui rapidamente dos planos de fundo Guarapa-Umbunto. A gente já fez uma aula ensinando a adicionar vários pacotes de todos os planos de fundo de todas as versões do Guarapa-Umbunto. Agora, a gente está selecionando diversos planos de fundo, né? Os Wallpapers ou Baking Grounds, como é conhecido também. Esses planos de fundo são de alta qualidade, a gente está separando por temas e vai disponibilizar gratuitamente para todos os alunos, todos os membros da comunidade, quem quiser baixar e utilizar. A licença dessas imagens, igual a essa que eu utilizei, ela é gratuita. Então você vai poder baixar ela, se você quiser personalizar ela, você vai poder. Se você quiser colocar aí a sua logo, como a gente colocou aqui Guarapa, você pode. E a gente colocou aqui a logo do Ubuntu por causa do sistema operacional. E acabou ficando aqui Guarapa-Umbunto, que é a nossa marca. E a marca do Ubuntu, que é o sistema operacional que a gente utiliza e recomenda, beleza? Então, planos de fundo como esse você vai ter. Você vai ter ele também sem nenhuma logo, sem nada, somente o plano de fundo e vai ter com a nossa logo, beleza? E você vai poder baixar, personalizar, como eu já disse. Vamos logo para a aula? Bem, aqui na aula eu já estou com o Caderno Live aberto. Eu estou continuando da aula anterior. Então, se você é novo no projeto, você chegou aí agora, se você não viu as aulas anteriores, por favor, veja as aulas. Mesmo que você saiba mexer no Caderno Live, você pode aprender algo novo ou fixar ainda mais o que você já aprendeu. Então, é recomendado que você esteja acompanhando as aulas anteriores. O efeito que eu quero ensinar agora é um efeito muito legal que você vai utilizar no seu clipe de título. Primeira coisa, a gente vai precisar de dois textos. Cada um é separado. Então, vai ser dois clipes de título. Esse título aqui que eu adicionei que está no meu projeto, Agarapa Esports, está associado a esse daqui. Eu vou deletar ele aqui do meu projeto. Não vou querer mais ele aqui. Embora eu tenha deletado, ele ainda permanece aqui. Então, o arquivo original está aqui e eu posso adicionar ele quantas vezes eu quiser. O que eu vou fazer? Ele tinha aquele efeito de máquina de escrever. Então, ele ia aparecendo letra por letra como uma máquina estivesse escrevendo. Então, esse é o efeito que ele tinha. Eu vou clicar no botão direito em propriedades do clipe. Vou clicar aqui no meu texto que está meio apagadinho porque a cor dele é branca. Então, com esse fundo aqui que aparece, que representa o fundo transparente, ele não aparece direito aqui. Mas eu sei que o texto é Agarapa Esports. Ele tem esse efeito de máquina de escrever. Eu vou tirar. Clico nele. Nenhum. Isso aqui é só... Você pode fazer isso? Pode. É só para que você acompanhe a aula e consiga fazer o mesmo efeito que eu quero ensinar. Por que eu tirei esse efeito? Porque eu não quero que ele apareça assim como uma máquina de escrever. Eu quero um texto normal e que ele venha e apareça de uma vez. Clico OK. Prontinho. Guarapa Esports. Eu vou clicar aqui no botão direito do mouse e vou vir em adicionar clipe de título. Já sabemos que toda essa interface é para criar o seu texto e personalizar ele e até adicionar efeitos para ele. Eu clico aqui dentro em qualquer área e vou adicionar o meu texto que será Comunidade Guarapa. Clico aqui fora, clico nele e centralizo ele. Se eu clicar aqui duas vezes e apertar CTRL A, eu vejo que meu texto existe aqui mesmo. Ele fica meio apagadinho por causa da tonalidade. Mas isso aqui dentro do meu projeto ele aparece muito bem. Então é Comunidade Guarapa. Clico em OK. Beleza. Esse clipe de título, ele vem com esse título padrão. Essa descrição sobre ele. Como a miniatura dele não mostra direito o que tem escrito nele, é importante você clicar duas vezes aqui e dar o nome para ele. Eu costumo dar o nome relacionado ao mesmo texto que tem nele. Então o texto que tem nele é qual? Comunidade Guarapa. Pronto. Agora eu já sei que esse clipe de título é Comunidade Guarapa e esse aqui é Guarapa Sports. Eu vou clicar nele, arrastar e soltar aqui dentro. Ó. Soltei. Comunidade Guarapa, vou colocar aqui do lado. Beleza. Eu vou vir aqui, clicar o botão direito e tem a opção adicionar efeito. Aparecer e transformar e Pen Zoom. A gente já utilizou esse efeito? Já utilizou várias vezes. A gente já utilizou esse efeito em vídeo, em imagem e até na aula anterior a gente utilizou ele. Então esse efeito Pen Zoom você vai utilizar muito ele, porque com esse efeito você pode fazer muitas coisas. E a gente vai aprender mais uma coisa nova com esse mesmo efeito que a gente já sabe usar ele. Clico nele e ele adiciona nessa parte. Lembrando que se você quiser remover esse efeito, você clica no x e pronto. Esse efeito, como eu já expliquei, ele está aqui ó, associado a esse clipe, somente a ele. Já esse outro clipe de título, ó, não tem nenhum efeito. Já já eu vou adicionar. Beleza? Vamos com calma. Nesse clipe aqui, Guarapa Esportes, eu vou clicar nele. E vou clicar nessa setinha só para ele ir no começo. Por quê? Daqui até o final é a duração total desse clipe de título. Então ele vai indo até o final. Ó, vai indo. E aqui é o começo. Aqui no começo, para o padrão, ele tem um quadro chave. Ele tem uns 100% e tem essa configuração padrão. Aqui à direita, olha só, eu tenho toda essa área. E observe que ele tem ó, uma área, essa parte aqui amarela e esse ponto vermelho. Se eu clicar aqui ó, eu posso movimentar. Se eu clicar aqui fora também ó, dentro do contorno aqui ó, desse retângulo amarelo ó, eu posso movimentar o meu texto. O que que eu vou fazer? Qual é o efeito que eu quero que vocês aprendam e vocês consigam fazer? Eu quero que esse texto comece aqui ó, bem fora. Ele não vai aparecer ó. Ó. Botei ele para fora. Ele vai começar aqui e vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo até aqui para frente. E quando chegar aqui para frente, ele vai aparecer da esquerda para a direita. E o outro clipe de título vai começar da direita para a esquerda. Vamos ver na prática como que isso fica? O primeiro passo é chegar ali para o lado. O segundo passo é você vir aqui em penzoom e criar mais um quadro chave. Você vai clicar aqui nessa setinha só para ele ir para o final ó. Você podia fazer isso manualmente? Poderia ó. Eu fiz aqui ó, para o final. E eu venho aqui, clico no mais ó, adicionar keyframe que é quadro chave. Clico no mais e ele adicionou. Fácil né? Quando ele tem um novo quadro chave, o que eu fizer agora está associado somente a esse quadro chave. Esse primeiro quadro chave, ele tem as configurações dele. Então, o primeiro quadro chave, ele está configurado para começar aqui. Esse quadro chave, eu posso mudar ele ó. Se eu colocar ali para frente ó. Observe que fica uma linha vermelha. Olha que legal. Essa linha vermelha quer dizer que aqui no final está associado ao primeiro quadro chave. No primeiro quadro chave, se eu clicar aqui ó. Ele mostra que ele está fora do projeto. E no segundo quadro chave que eu criei, ele está para cá ó. Então, eu posso posicionar aqui ó, conforme eu quiser ó. Para ele chegar aqui mais ao centro e aparecer. Então, se eu clicar aqui na minha linha do tempo, retornar no começo, olha que legal. Olha como o texto vai aparecendo. Olha aqui nessa parte. Ó. Guarapa. Ele vai aparecendo de fora para dentro. Até onde eu quiser ó. E depois tem outro texto. Comunidade Guarapa. Não tem? Ó. Guarapa. Esportes. Beleza. Como que eu faço para que um sobreponha o outro, né. E o outro pareça da direita para a esquerda. Eu já fiz por primeiro clipe ó. Não foi difícil fazer isso ó. Né. Se treinar um pouquinho ó, você vai ver que é fácil ó. Guarapa. Esportes. Beleza. O que que eu tenho que fazer? Se eu deixar um clipe antes e um depois. Primeiro aparece esse e depois esse. Mas se eu colocar um em cima do outro, vai ter um efeito diferente ó. Eu coloco esse aqui ó. Para baixo. E agora eles ocupam o mesmo espaço. Vamos ver como ficou ó. Comunidade. É. Guarapa. Se você clicar aqui ó. Nesse efeitozinho aqui que ele é. Está associado a como vai sobrepor o outro. O outro clipe. Eu posso mudar aqui ó. Tem várias opções né. De você ir personalizando ó. Tá vendo? A gente vai ver com calma qual que vai ficar melhor. Aqui ó. Por enquanto ó. Comunidade. Guarapa. Ele sobrepõe aqui ó. Comunidade. Guarapa. Está aparecendo antes do outro. Eu vou tirar esse efeito aqui de baixo que não precisa. E olha só. Agora ficou certinho ó. Esse efeito que estava aqui embaixo que coloca aqui automaticamente. Nesse caso não era necessário. Então como tinha dois desse aqui ó. Eles não estavam né. Se dando. Agora que só tem um. Ele diz o que? Esse clipe aqui. Que está escrito Guarapes Postes. É. Vai sobrepor esse outro. Né. Comunidade Guarapa. Como esses clipes aqui. Se eu for em propriedades do clipe. Que eu já ensinei isso. Em fundo. Você coloca o valor zero. Ele fica um fundo transparente. Então. Ele não interfere no outro. Por exemplo. Se o Guarapes Postes tivesse. É. O fundo preto. Propriedades do clipe. Eu venho aqui no fundo. E coloco. Aqui no máximo. Ó. E aperto ok. Que que acontece. Ó. Ele. Ele. Ele aparece por cima do outro. Mas ele vai apagar o outro ó. Porque ele tem um fundo preto. Ó. Tá vendo. Ele vem. Começa da esquerda para a direita. Mas como. Ele tem um fundo preto. Ele vai. Apagando o que está embaixo dele. Quando ele tem um fundo transparente. Não acontece isso. Clico de novo. Botão direito. Propriedades do clipe. Fundo. E aqui eu coloco o valor zero. Aperto ok. E ó. Como ficou. Ele vem ó. Guarapa. Esportes. Esportes. Até chegar aqui. Né. Onde. Onde. Onde eu quiser. Pode ser até aqui no canto. E. Ele não atrapalha. O. Ele não tem um preenchimento muito grande. Eles. Só. O único detalhe aqui. O comunidade Guarapa. E o Guarapa Esportes. Eles tem que tá. Um pouquinho separado né. Para eles não ter. Um ficar em cima do outro. Fora isso. Ele dentro do fundo transparente. Não vai atrapalhar o de baixo. E agora. O Guarapa Esportes. Que que a gente. É. Comunidade Guarapa. Quer dizer. Que que a gente vai fazer com esse outro texto. Botão direito. Adicionar efeito. Opa. Aparecer. To somar. Penzoom. Beleza. Agora. A gente vai adicionar o efeito. Penzoom. Nesse. É. No comunidade Guarapa. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no começo dele. Ah não. Aqui. Beleza. Tá no começo. Coloquei no começo. Ele tá selecionado. Selecionado. Aqui tá no começo dele. E eu vou movimentar. Ó. Eu posso movimentar. Pra onde eu quiser. Assim como eu fiz no outro. Que que eu vou fazer. Eu vou colocar. Ó. Clico aqui ó. Pra ele sair fora. Não aparecer no meu vídeo. Ele existe aqui. Mas ele não tá aparecendo ainda. Eu clico na setinha. Pra ir pro final. E clico no mais. Pra adicionar um quadro chave. Adicionou. Esse quadro chave aqui. Ele vai ter. Uma configuração específica. Pra ele. É como a gente cria uma cópia do primeiro. E agora eu posso movimentar. Ó. Ó. E ele tem uma ligação com o anterior. Ó. Ó. Eu venho aqui. Ó. Movimento. Se eu perceber. Que pro primeiro. Pro segundo. Ele não fica retinho. Eu clico aqui na setinha. Pra retornar pro primeiro. Quadro chave. Que é aqui. E eu ajeito isso. Eu posso dar um zoom aqui. Pra. Eu visualizar melhor. E eu posso ajeitar. Ó. Deixo bem retinho. Pronto. Agora eu posso visualizar. Como que fica o efeito. Eu vou dar um player. Olha só. Olha que legal. O texto. Ó. Eu escolhi. Para ele começar. Da direita. Para a esquerda. E da esquerda. Para a direita. O primeiro texto. Eu fiz esse efeito. E o segundo. Independente. É. Eu estou explicando. Bem detalhado. Para que. É. Todos os alunos consigam. E acompanhar. Entendam bem. Para que não tenha dificuldades futuras. Para aulas mais avançadas. E você fazer isso. No seu dia a dia. No seu trabalho. De edição de vídeo. É a coisa mais fácil que tem. Porque. Depois que você aprende mesmo. É. Adicionar esses efeitos de penzoom. E posicionar como o texto vai aparecer. Você faz isso em poucos minutos. Então. É. Quando você está aprendendo. Vai demorar um pouquinho mais. Depois que aprender. Vai ficar bem fácil. E olha só. Eles vem vindo. Até que eles. Se encontrem. Né. Aqui ele desapareceu. Porque não tem mais vídeo. Né. Então. Aí. Eu teria que ajeitar meu vídeo. E ó. Chegou aqui ó. Ó. Eles se encontram. E quando eles se encontram. Ó. Aí. Ele vai para o vídeo. Olha que legal. Vamos ver de novo. Ó. Play. Ó. Esquerda para a direita. E direita para a esquerda. Dois textos. E ó. Chegou ali. Aparece o vídeo. Se eu quiser. Dar um. Aqui. Eu posso também.